Trabalhamos na última terça um pouco mais sobre o capítulo 3 de Gênesis e depois fomos para a carta de Tiago sobre o processo e como se dá a tentação. Falamos um pouco sobre, ok, a página aí é a página 13, para quem tem a revista aí, página 13. Então nós vamos continuar falando dentro desse assunto, a sua importância, porque depois do assunto, a segunda vinda de Cristo, que é o assunto que mais a Bíblia trabalha de Gênesis e Apocalipse, é a vinda de Cristo, tal a importância das últimas coisas, que esse é o assunto que a Bíblia mais trata. O segundo assunto mais tratado na Bíblia é sobre o pecado, e com isso a Bíblia nos mostra a importância desse assunto. Então nós precisamos ter um entendimento, uma compreensão clara do que a Bíblia diz acerca do pecado e suas consequências. E aqui não é o que os outros dizem, ou o que nós pensamos, mas o que a Bíblia diz. E assim nós vamos fundamentar a nossa doutrina, nosso conhecimento naquilo que a Palavra de Deus nos fala, nos mostra de uma maneira muito clara. Então algumas colocações ao longo da ministração eu vou fazer para os irmãos, entendendo que os irmãos vão estar participando, você pode concordar, discordar e fazer a sua colocação, e nós sempre vamos recorrer à Palavra de Deus. Nós vimos aí a questão do primeiro ser que pecou também, só resumindo o que nós vimos na terça-feira passada, foi Satanás, levando consigo a terça parte dos anjos, eles pecaram em um ambiente teoricamente não propício ao pecado, isso mostra que o pecado, embora a gente concorde que existem ambientes que vão facilitar, mas a questão do pecado é uma questão interna, é uma questão da vontade. Depois vimos o pecado de Adão e Eva no jardim também, um ambiente teoricamente não propício para isso, mas mais uma vez a Palavra de Deus nos mostra que não necessariamente o pecado é uma questão de ambiente, sim, totalmente de decisão, de escolha. E depois trabalhamos essa questão da tentação, do processo em Tiago, capítulo 1, onde ele fala sobre a diferença entre provação e tentação, porque no original a Palavra é a mesma, tanto para provação como para tentação, e aí o que define o que é tentação e provação é o seu contexto, ok? Eu vou ir lendo algumas questões aqui na nossa revista e a gente vai dar continuidade. Até aqui tudo bem, irmãos? Tudo certo? Ok, então. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. No último parágrafo aí da página 13, que diz assim, Adão e Eva pecaram contra o Criador, pois com seu ato expressaram que não queriam mais se submeter a Ele. Como Deus é justo, Ele precisava cumprir Sua Palavra em relação à morte deles. Foi justamente o que a serpente disse, vocês não vão morrer. Um dos principais enganos da parte de Satanás em relação ao pecado é que o pecado não terá o juízo de Deus. Embora alguns pregadores também falam isso, eles estão alinhados com esse pensamento de Satanás. Porque se não houvesse juízo, nós estaríamos negando a justiça divina. E Deus é totalmente justo. Então o pecado, ele precisa ser redimido. Para isso alguém tem que morrer. Ele traz sua consequência, ok? Ele precisava cumprir Sua Palavra em relação à morte deles. Por isso expulsou-os do jardim e de sua presença. O que caracterizou na morte espiritual do homem. Atenção aqui. Nós lemos o texto de Gênesis 3. Não vamos voltar para ele, só se for necessário. Eu quero raciocinar com vocês o seguinte. Quando Adão e Eva pecaram. Eles pecaram. E aí o texto sagrado narra a experiência deles com Deus. Quando eles pecaram. Segundo Gênesis 3. Eu quero que vocês me respondam a pergunta que eu vou fazer. Segundo Gênesis 3. O que nós lemos em Gênesis 3. Adão e Eva pecaram. Quem se separou? Foi Deus que se separou deles? Ou eles que se separaram de Deus? O pessoal está dividido aí. Quando Adão e Eva pecaram. Eles se separaram de Deus? Ou Deus se separou deles? Essa resposta é importantíssima. Na dúvida. Pode ler para nós, Angela. Capítulo 3, verso 9. Deus veio ter com eles, irmãos. Então não foi Deus que se separou deles. Por que eu digo isso? Há umas 3, 4 horas atrás. Houve aqui um. Uma conversa mais acirrada acerca disso. Quando eu afirmei. Fiz uma afirmação. Que quando nós pecamos. Nós, nascidos de novo. Eu pequei. Deus não se afasta de nós. Aí alguém citou Isaías 59, 2. Alguém pode ler para nós? Isaías 59, 2. Leia o texto. Deixando o texto falar. O que ele realmente diz. Isaías 59, 2. Pode ler. Quem faz separação aí, irmãos? Somos nós. Ah, pastor. Então quer dizer que. Eu posso pecar. E Deus não vai se afastar de mim. Não, não é isso. Deus trata de maneira diferente conosco. Nascidos de novo. Porque se você comete um pecado. Digamos que você cometeu um pecado. Você pecou. Tá. Hoje você pecou. Cometeu um pecado. Naquele momento que você pecou. Deus se afastou de você. Se retirou de você. O que que aconteceu. Você se afastou dele. Exatamente. E esse afastar não é quebra de comunhão. E eles se esconderam. É isso que o pecado faz conosco. Entenda uma coisa. O meu pecado. Em nada afeta a santidade de Deus. Deus continua sendo Deus e continua sendo santo. Afeta a mim. Se eu permanecer nesse pecado. Não me arrepender. A minha. Eu estou me condicionando a um estado de morte espiritual. Eu vou me afastar. E consequentemente. Se eu permanecer em pecado. Porque uma coisa é pecar. Outra coisa é estar em pecado. E a Bíblia faz essa diferença. A grande maioria de nós é que não fazemos. Porque as vezes alguém comete um pecado. Cometeu um pecado. O camarada lá. Ele mentiu. Ah. Fulano é um mentiroso. Escute. Existe uma diferença entre mentir. E ser mentiroso. A Bíblia faz essa diferença. É pecado mentir? É. É pecado. Estar em pecado na mentira. É mentir constantemente. Fazer da mentira. Um estilo de vida. Ela governa a sua vida. E isso é uma condição de morte. De separação divina. Agora você pega uma pessoa. Convertida. Que ela está lutando contra essa fraqueza. Nascida de novo. Porque se não é nascida de novo. Não luta com isso. Nenhum regenerado luta contra os seus pecados. Um não regenerado. Um não regenerado. Um não regenerado. Ele não luta com isso. É da sua natureza. Ele tem prazer nisso. Quem luta com suas fraquezas. Quem batalha contra suas fraquezas. Seja elas quais forem. Pode. Você conhece suas fraquezas. Eu sei das minhas. O que nos leva a lutar contra as nossas fraquezas. É a presença de Deus em nós. É a nova natureza. Você quer ver uma coisa? Vá comigo lá para Romanos capítulo. Capítulo 7. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? É. Romanos 7. Versículo 18. 19. 18 e 19. Alguém leia para nós. Romanos capítulo 7. verso 19. Verso 19. Verso 20. Verso 20. Se eu faço o que eu não quero. Olha a luta de Paulo aí. Olha o que ele diz aqui irmãos. Ele está tendo uma luta. Não está tendo um conflito aqui. Ele está tendo um conflito. Uma luta. Porque eu sei que em mim, estando a minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não porém o efetuar. Qual que era a luta dele? Qual que era a luta dele? A vontade dele foi transformada. A disposição de fazer o bem está nele. Isso porque ele foi regenerado. Só que às vezes ele não consegue. O que mudou então? Qual a diferença então do não regenerado? O não regenerado não tem vontade de fazer o bem. O bem aqui é o bem moral. Buscar a santidade. O não regenerado não tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer no pecado. O regenerado mudou a sua disposição. Ele quer. Ele deseja. Ele ama fazer o bem. Mas às vezes ele não consegue. Você já teve essa... Já? É? Você sabe por que você tem essa luta? Porque a sua vontade foi transformada. Eu digo isso por causa da condenação do diabo. Uma coisa é sermos culpados. Outra coisa é estarmos debaixo do sentimento de culpa. São duas coisas distintas. Mas infelizmente o sentimento de culpa muitas vezes ele predomina mais do que a própria culpa. Porque a culpa eu resolvo com arrependimento. O sentimento de culpa como é que eu resolvo? Com entendimento e compreensão do que a palavra de Deus está dizendo. O pecado ele é destruidor. Entenda que a força, a maior força do mal no mundo não é a força satânica. Não são os demônios. A maior força destruidora se chama pecado. A Bíblia diz que existia o diabo e ele. Para o pecado eu tenho que morrer. E nascer de novo. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso da habitação do Espírito de Deus em mim. Senão eu não venço o pecado. Então a força mais destruidora se chama pecado. Eu não posso brincar com ele. Ele é capaz de me afastar de Deus. E me jogar no inferno por toda a eternidade. Agora, nascido de novo e fui capacitado para vencê-lo. Em Cristo Jesus. E eu devo caminhar nessa direção. Ok? Vamos seguir aqui. Então vocês entenderam? Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. Deus se entristece? Sim. Apagamos o Espírito? Sim. Perdemos a sensibilidade espiritual? Sim. Deus se ira com o nosso pecado? Sim. Porque o nosso pecado é pior do que o pecado do incrédulo. Por que o nosso pecado é pior? Porque nós pecamos contra o conhecimento que temos. Nós pecamos contra o amor que se revelou a nós. Cristo Jesus. O que está morto espiritualmente não tem entendimento de nada disso, irmãos. Nós temos. Conhecimento é igual a responsabilidade. Quanto mais conhecimento, maior a sua responsabilidade. Ah, então pastor, eu decido não saber nada. Se não vai crescer, não vai amadurecer. Primeira, Pedro. Isso. O juízo começa pela casa. Isso. Começa. Sim. O juízo começa pela casa do Senhor. O juízo começa pela casa. Tchau. se for uma prática isolada a possibilidade é grande, agora se é um estilo de vida, a possibilidade acaba diminuindo cada vez mais eu não posso de forma alguma limitar a ação da graça divina, porque Paulo diz assim onde abundou o pecado, superabundou a graça tá então a questão toda é a seguinte é a condição em que a pessoa se encontra, porque existe o pecado premeditado o pecado que a pessoa ela pensou, ela premeditou ela não foi só tentada, não, ela desejou, anelou, ela trabalhou para aquilo tá, e aí já é uma rebeldia um outro nível de pecado existe o pecado da pessoa cometer o pecado de uma fraqueza um momento de debilidade ela não vigiou, entendeu e ela entrou nesse processo de tentação que nós lemos, trabalhamos na terça-feira passada e acabou caindo, por isso que eu disse assim por exemplo assim, o pecado de Davi Davi era um homem adúltero? sim ou não? não, irmãos ele adúlterou Davi era assassino? mas ele matou você está entendendo a diferença? mas Davi quando ele ora o Salmo 51 ele revela algumas situações que ele não trabalhou no seu coração e que pavimentou o caminho para o adultério quer ver? mais de uma mulher o que a lei proibia principalmente para o rei tempo de guerra ele estava descansando ele não só olhou ele fixou o olhar no objeto do seu desejo na mulher que estava lá tomando banho então isso tudo e outra isso é digamos assim foram gatilhos que despertaram uma cobiça que já estava no seu coração que não foram trabalhadas porque na oração do Salmo 51 ele diz assim crie em mim, ó Deus, um coração puro isso significa que o coração dele nessa área não era puro totalmente precisava ser trabalhado e ele não levou isso em consideração por quê? a grande maioria de nós a grande maioria de nós acha que é o seguinte que pecado é você cometer que você vai lá e pratica mas existe uma outra situação que nós devemos levar em consideração a nossa cobiça os desejos que estão no nosso coração que nós muitas vezes olhamos desejamos não, mas nós não fazemos por causa porque eu tenho uma família eu tenho um trabalho eu tenho um status eu sou pastor não é por temor a Deus deveria ser por temor a Deus não, mas eu sou casado eu tenho um filho o que o meu pai vai dizer? o que a minha mãe vai dizer? o que o meu pastor vai dizer? entendeu? então eu estou assim, ó eu estou flertando com as minhas fraquezas mas eu estou levando em consideração o meu status e não a pessoa de Deus o que me afasta do pecado é o temor a Deus e não o meu status e se eu não trabalhar isso é uma questão de tempo e eu vou pecar porque eu não estou fugindo do pecado porque temo a Deus eu estou fugindo do pecado pelas consequências do mesmo imagine vocês receberem a notícia de que eu adulterei ou que eu roubei dinheiro da igreja ou que eu cometi qualquer outro pecado olha o estrago que vai ser que seria mas como? mas não é possível lógico que é possível o meu coração eu tenho que rasgar e manter rasgado diante de Deus eu tenho fraquezas eu preciso apresentar isso diante de Deus e tratar com elas em arrependimento choro, jejum aconselhamento quanto mais eu escondo quanto mais eu oculto por causa do meu orgulho imagina eu chegar para o meu pastor e dizer pastor é o seguinte eu tenho um problema em uma área que pelo amor de Deus eu só não fiz ainda assim eu estou pavimentando eu estou construindo pontes em direção a queda ninguém caiu ah caiu eu cresci cantando um canto que dizia mais ou menos assim é como é que é ah tropeça aqui cai a colar né é como se ah tropecer ah pequei nem me dei conta pequei não 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 é um processo é um processo e nós temos que atentar para isso nós temos que fazer oração do salmista sonda meu Deus e conhece meu coração e vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno enquanto eu não se eu estou falando só com Deus e uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui isso aqui é seríssimo eu falo para Deus as minhas fraquezas mas não falo para quem pode me ajudar também eu faço parte de um corpo eu sou membro do corpo mas sabe por que que eu não falo? por causa do meu orgulho não orgulho a vergonha é diferente do orgulho qual que é a diferença? o orgulho ele me trava naquilo que eu sei que eu devo fazer a vergonha vem depois do que eu faço o que eu não deveria fazer isso medo e raiva aliás eu estou lendo dois livros sobre a questão do pecado fantástico dois autores diferentes renomados ambos são neurologistas e são pastores trabalham na área de aconselhamento até eu chamei antes no momento que eu estava lendo um deles que a moda agora agora não já faz um tempo é o seguinte alguns não todos mas alguns cientistas dizem que quando uma pessoa chega ao ponto do viciado de não ter mais capacidade de reação em relação ao vício aquilo ali deixou de ser uma questão moral passou a ser uma doença aí começa a se tratar questões morais como se fosse doença a ele é doente a doença tem algumas características semelhantes ao pecado sim mas a bíblia nunca vai tratar o pecado como doença por quê? porque não é doença é uma disposição do coração dominado pela cobiça medo ira autocomiseração desejo de reconhecimento são gatilhos que potencializam os ídolos que estão no nosso coração o que levou por exemplo Davi a cometer o dutério com Bate-seba a satisfação o reino estava ele estava crescendo estava ganhando território Deus estava cumprindo a sua palavra ele descansou e quando descansamos nós queremos o quê? desfrutar e no desfrutar quando ele dispõe o seu coração para desfrutar do que ele está conquistando o desfrutar foi maior do que a adoração e a gratidão a Deus despertou a cobiça que estava no seu coração que era em relação a fraqueza sexual ele comete isso alma 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 então é de suma importância nós é despirmos o nosso homem interior diante de Deus mas termos pessoas tá que vão nos ajudar que vão falar o que nós não queremos ouvir mas que precisamos ouvir em amor pessoas que vão nos ouvir e vão nos acompanhar você tem que ter pelo menos uma pessoa a independência potencializa as cobiças do nosso coração a sensação de independência de falsa liberdade eu faço o que eu quero o que eu desejo tudo está relacionado ao pecado nós somos seres criados isso significa que nós somos dependentes outra coisa que potencializa ou que é gatilho para cobiça o medo do sofrimento não querer sofrer o que vai gerar a busca do prazer desenfreado então por detrás de cada prática pecaminosa existem gatilhos que potencializam a nossa cobiça o nosso desejo desenfreado nós temos que identificar eu alguns eu já identifiquei claramente lendo esses livros orando meditando claramente nós precisamos de tratamento porque quando você ouve uma ministração como essa e não faz nada não caminha em direção a tratar com algumas coisas que precisam ser tratadas de forma urgente e profunda você está se condicionando a uma queda e é uma questão de tempo isso não é profecia é estatística é realidade eu tenho que lidar não somente com as minhas com aquelas coisas mais mais aparecem se eu der oportunidade para a Angela falar das minhas falhas aqui ela vai falar toda noite mas tem umas que são muito claras para ela e para o Daniel tem outras que ela nem imagina essas são as mais perigosas não esconda nada porque um coração quebrantado está sempre condicionado ao arrependimento o contrário também é verdadeiro coração que não se abre ele se condiciona à queda e não só isso o que o texto sagrado diz hoje se ouvirem a voz do senhor a dureza de coração disposição voluntária ah Deus endureceu meu coração porque ele endureceu o coração de faraó lógico sabe por que a bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó dez vezes o texto sagrado em Êxodo fala que Deus endureceu o coração de faraó e dez vezes o texto sagrado fala que faraó endureceu o seu coração o que aconteceu Deus simplesmente você quer você está ouvindo então você quer por esse caminho seja feliz no final a gente se encontra e eu te dou o veredito da tua decisão Deus não é aquele ser assim irmão que vai nos impor não quando que ele endurece o nosso coração que isso é a antessala do inferno quando ele vem em nós uma disposição de que ele está falando ele está ministrando ele está revelando ele está trazendo a palavra e nós simplesmente estamos dando com os ombros nós vamos criando uma resistência em relação a voz de Deus hoje se ouvires a sua voz não endureçais sou eu que endureço e eu tenho que então bom Deus falou eu estava precisando como eu ouvi alguém falar uma vez por que você não confessou o seu pecado cara eu estava pedindo para Deus criar uma circunstância de que alguém me visse pecar porque aí não existe isso cara você está pecando o único caminho é o arrependimento teu pecado te achou dez anos depois achou por que? pecado não confessado irmãos é pecado exposto no céu e ele vai ser revelado na terra vai trazer a tona Deus faz isso porque ele é mal? não é tentativa de trazer o arrependimento Adão onde tu estás? você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão onde tu estás? estou aqui Senhor me escondi porque tive medo medo comeste do fruto da árvore que eu disse para você por que Deus faz essas perguntas e ele sabe a resposta porque ele está propiciando o arrependimento qual que deveria ser a resposta de Adão sim Senhor eu comi eu decidi comer me deu vontade eu quebrei a tua lei eu comi o que Adão fez? a mulher e tu me deste ah se não tivesse essa mulher eu não tinha comido o fruto não olha aí aliás não é nem tanto culpa dela eu estava muito bem sozinho estou que inventou de me dar uma mulher e agora ela aí Deus vai para Eva você conhece? a história se repete irmãos e Freud nem existia ainda você está entendendo não é? Freud nem existia ainda o homem não é produto do meio ele é resultado da sua natureza e de suas escolhas o meio é simplesmente um potencializador você não é produto do meio você é produto da sua natureza e de suas escolhas hoje você tem a natureza divina escolha viver essa realidade em Cristo Jesus todos os dias vai ter luta vai vai ter choro vai vai mas vai terminar falei uma vez isso em uma escola como essa quando vai terminar pastor? quando você for para o céu quando você for para o céu vai terminar receber um novo corpo novo céu nova terra acabou não tem mais tentação não tem mais pecado terminou até lá até lá você está entendendo coisa complicada né mas graças a Deus pela sua graça posteriormente ele também viria morrer fisicamente dando continuidade aqui senão a gente não vai chegar a lugar nenhum o pecado não dá mais é do que dar liberdade para as forças do mal atuar em nossas vidas não há possibilidade de vivermos em pecado e mesmo assim mantermos um relacionamento com Deus viver em pecado e se relacionar com Deus não é possível uma coisa ou outra tá eu estou fazendo as afirmações se você tem dúvida aí vai senão eu vou passar nossas escolhas determinarão a quem serviremos se a Deus ou ao pecado atenção aqui essa questão de servir a Deus ou ao pecado é uma questão de adoração diferente da doença a idolatria na Bíblia é a condição que mais se parece com o pecado porque no princípio é o seguinte eu crio um ídolo para ele me servir ele vai me satisfazer então eu começo a me relacionar com ele para que ele me sirva depois de um tempo eu sou enganado porque ele vai me escravizar e eu passo a ser servo dele os ídolos antigamente eram feitos por mãos humanas mas lá já no antigo testamento Deus fala através do profeta Ezequiel quando os homens vieram consultar Ezequiel e Deus disse assim olha esses homens vêm te consultar mas eles têm ídolos aonde? no seu coração e eu olha o que Deus diz e eu vou responder para eles segundo os seus ídolos quais são os ídolos de hoje? comer beber o prazer nós lemos aqui como precisa da carne como precisa dos olhos soberbos da vida você pega duas pessoas olha só uma prostrada diante de uma imagem vai lá tem a sua devoção aquela imagem ok? uma outra não se prostra diante de nenhuma imagem mas para ela Deus não existe quem é mais idólatra? a idolatria consiste em sermos governados pelos nossos prazeres todo prazer e satisfação todo desejo que passa a controlar nossa vida tornou-se um ídolo por isso que o maior de todos os mandamentos é ouve ao Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amanás pois o Senhor teu Deus de todo o coração há uma força e entendimento a única maneira de nós derrubarmos todos os ídolos do nosso coração é buscarmos a satisfação única plena e total em Deus estava lendo num desses livros uma experiência de um de um homem da igreja conversando com o pastor no aconselhamento e ele ele é totalmente preso ao vício da imoralidade sexual e o pastor não estava conseguindo ver qual a fonte qual né uma pessoa bem sucedida a família aquela coisa toda e ele orando buscando e aconselhando meu Deus mas pelo amor de Deus ele é cristão é crente ele está lutando lutando mas até quando vai lutar com tudo isso aquela coisa toda até que numa conversa o aconselhado disse para o pastor pastor o que que me leva sabe quando eu quando eu estou irado quando eu estou frustrado isso me potencializa os meus desejos e eu vou para pornografia eu vou para masturbação eu vou aí acendeu a luz na mente do pastor então o ídolo dele é a autossatisfação quando ele não se satisfaz no trabalho na vida profissional vem a ira e a ira potencializa a cobiça e onde que ele vai se aliviar na pornografia o problema dele não era pornografia era uma questão externa pornografia é um problema externo o problema do coração é que ele não aceitava não aceitava não ser bem sucedido ele não aceitava falha ele não aceitava erro você está entendendo ou não então o que nos leva existem coisas mais profundas por isso que Deus através de Jeremias ele disse que o coração é totalmente corrupto terrivelmente enfermo quem o conhecerá pergunta o profeta que na verdade é Deus que está perguntando através do profeta quem conhecerá o coração do homem e aí a resposta eu o senhor esquadrinho prescuto examino o coração do homem e concedo segundo as suas obras se é Deus que examina prescuto e conhece a quem nós temos que recorrer mas repito não somente a Deus não somente a Deus não sei se eu cheguei a falar para vocês aqui de uma experiência mas acho que eu falei para os jovens eu acho eu acho que eu fui com os jovens eu tive muito problema com pornografia e já na igreja as vezes eu ia orar pelas pessoas e eu tinha que orar com os olhos abertos porque as imagens vinham e eu não conseguia me libertar eu vivi um tempo que eu achava que eu estava endemoniado possuído por um espírito maligno porque eu não conseguia as vezes cantar não conseguia orar pelas pessoas vinha aquelas imagens e eu já tinha há muitos anos já tinha parado já tinha cessado com todas essas práticas e um dia um pastor me chamou na casa dele e disse assim Júlio vem vem aqui vamos orar porque Deus disse que Deus tem uma palavra através tem uma palavra para mim através da tua vida e eu estava justamente no momento de luta porque eu não sabia porque aquilo eu já tinha parado de pregar na igreja já estava me escapando das escalas do louvor também porque eu não me achava digno mas também não falava nada para ninguém porque eu bom isso é um outro assunto aí eu digo mas como é que pode Deus vai falar comigo para o pastor através da minha vida aí fui para lá oramos Deus trouxe uma palavra realmente e aí eu abri meu coração para ele pastor é o seguinte só que tem uma situação aí que está me deixando muito confuso até confuso ao ponto de colocar em dúvida se realmente foi Deus que falou através da minha vida com o senhor nesse dia ele disse por que eu estou vendo isso e isso e isso e isso e já faz um tempo que eu saí dessa vida mas as margens isso me perturba e eu não consigo já orei já jejuei aí ele disse assim vamos eu vou orar contigo mas antes disso vamos ler um texto na carta de Tiago aí fomos para Tiago capítulo 5 e ele pediu para eu ler eles começam a ler para mim Tiago a partir do verso Tiago 5 a partir do verso 15 aí eu abri em Tiago capítulo 5 verso 15 e comecei a ler você encontrou? e a oração da fé salvará o enfermo e o senhor o levantará e se houver cometido pecados não pecado pecados que são práticas tá viva a diferença práticas pecaminosas ser leão perdoados isso significa o que? que possivelmente esta doença aqui era consequência de práticas pecaminosas e Deus estava disciplinando disciplinando isso pode acontecer? sim não é regra? não mas pode acontecer aí diz assim ó confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados muito pode possui eficácia a súplica do justo você viu o que diz o versículo? quando eu confesso para Deus Deus me perdoa quando eu confesso para o irmão e ele ora comigo Deus me cura ele se viu Júlio você abriu seu coração para mim você falou da sua luta você se humilhou e agora nós vamos orar ele fez uma oração muito simples eu quase não lembro de toda mas poucas coisas que eu lembro ele disse Senhor teu filho já foi liberto dessas práticas mas sua mente ainda está sendo atacada nós acabamos em ler na tua palavra que a oração da fé não só salva o enfermo mas se ele tiver cometido pecado serão os perdoados e se ele confessa o Senhor o cura que a cura vem agora e ele seja restaurado na sua mente nunca mais estou dizendo isso que é regra não estou só comentando você com uma experiência agora o fato é porque que a gente enfatiza a questão de não só falar para Deus porque quando pecamos pecamos contra Deus contra o próximo e contra nós mesmos nós fazemos parte do corpo o meu pecado afeta a sua vida de alguma maneira nós somos corpo eu tenho que ter um coração quebrantado e uma das maneiras de manter o coração quebrantado é justamente ter alguém que eu possa falar as minhas mazelas e que esse alguém só vai falar para Deus pelo amor de Deus só vai falar para Deus porque nós já recebemos pessoas machucadas feridas porque mal saíram da sala de um aconselhamento pastoral antes de chegar em casa já tinha gente ligando sabendo que tinha que tinha falado no gabinete pastoral como é que você traz de volta uma pessoa assim como é que você restaura isso só pela graça e pela misericórdia nós já tivemos situações de pessoas que vieram abrir o coração para nós e pedir pelo amor de Deus que não falassem mas eles precisavam falar mas que nós não falássemos para ninguém então nós precisamos alcançar a maturidade cristã nós porque o texto sagrado também diz e antes de sair da lição não vou voltar mais também o texto sagrado diz o seguinte que nós temos que nos aconselhar mutuamente isso significa que o aconselhamento não é só uma função pastoral embora já falei sobre isso sobre a questão de maturidade aquela coisa toda mas nós temos que chegar a uma maturidade de também não só ouvir as conquistas não só ouvir as bênçãos dos nossos irmãos mas ouvir as suas fraquezas as suas lutas o seu choro o seu gemido as suas as suas quedas e o desejo de vencer e o desejo de avançar você tem que buscar em Deus uma maturidade capaz de ouvir um irmão que você estima que você admira que de repente vem e confessa para você um pecado você não vai chorar vai orar junto vai orar entendeu vai buscar o arrependimento junto com ele e Deus vai restaurar porque todos nós temos o espírito de Deus sim ou não ai meu Deus já fiquei irado aqui já deixa eu ver um negócio um texto aqui que fala sobre justamente sobre isso acho que é filipense não colossenses acho que é é muito semelhante ao texto de filipenses deixa eu ver peraí ah ok Colossenses capítulo 3 verso 16 olha só como é semelhante lá a Efésios Colossenses 3 16 achou habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos e índios e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração pelo tempo decorrido nós já deveríamos estar auxiliando o ministério pastoral o que eu vou dizer para você não pense que é coisa simples ou você ouvir e você não tem resposta porque nós não fomos chamados para ter resposta quem tem resposta é Deus e as vezes ele não responde um dos desafios maiores no ministério pastoral você ter pessoas na sua frente chorando e dizer pastor e agora o que eu faço eu não tenho o que fazer não tenho o que fazer é seguir segue a cartilha segue a orientação uma hora vai dar certo como assim vai dar certo aí você diz a luta que você tem nessa área tem outra boa pergunta ótima pergunta porque ele nos disciplina sim olha só vamos lá para Hebreus temos tempo temos as vezes ele não responde porque quando eu digo que ele não responde ele não nos dá uma resposta imediata olha só Hebreus capítulo 12 ah ele está falando aqui o contexto é sobre a questão da nossa luta contra o pecado aquela coisa toda papapá eu vou começar a ler a partir do verso 4 para você entender o contexto Hebreus 12 verso 4 você achou aí? ora atenção aqui na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que como a filha os discorre convosco filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmais quando e por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe qual que é a advertência do doutor Hebreus aqui? é que alguns irmãos não estavam lutando contra o pecado como deveriam até o sangue ah? ah não vai lutar? ah você não quer tratar? não está Deus vai tratar vai ah vai vai irmão vai quase que eu estou ouvindo assim o pensamento já está pastor já está tratando já está amassando olha o que o texto diz verso 7 é para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige mas se estáis sem correção de que todos se tem tornado participantes logo sois bastardos e não filhos já falei aqui de alguém com um aconselhamento disse pastor camarada vivendo no pecado não é? muito bem tranquilo prosperando com saúde e gente lá vivendo a santidade obedecendo não prosperando enfermo e eu disse você está bem? muito bem pastor estou muito bem mas você está vivendo no pecado pois é mas Deus está me fazendo prosperar Deus sim Deus não está te disciplinando não pastor porque ele me ama de vai ao contrário aí que eu queria chegar como assim pastor? abri o texto e disse Deus só disciplina filhos se você está vivendo em pecado e Deus não está te disciplinando você não é filho você é bastardo ah mas que radical pastor não, não é radical é bíblia está aqui o texto está dizendo então essa prosperidade aí é apenas o que diz o salmo 73 no conflito de Asaf a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo Deus está preparando um caminho escorregadio para ti meu filho e tu vai cair no abismo que é terrível eu não, não falo com prazer irmão porque a Angela já se escandalizou porque ela disse você fala parece que é com prazer não, não, não eu choro por dentro irmão mas eu estou falando dessa forma aqui porque eu lembrei do escárnio dele em relação a Deus e a palavra mas eu falei pra ele com lágrimas você vai ser lançado no inferno se você não se arrepender é simples assim mas pastor eu nasci na igreja eu me batizei na igreja eu casei na igreja mas vai pro inferno se não nascer de novo se não se arrepender você pode fazer tudo na igreja olha o que o texto diz mas se estáis sem correção verso 9 além disso tinha os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos olha o que o texto diz irmãos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhe parecia Deus porém olha o propósito da disciplina olha o propósito Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade da sua santidade olha só toda disciplina com efeito no momento não aparece motivo de alegria lógico que não é estou levando no meu lombo vou estar alegre mas de tristeza ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que tem sido por ela exercitados fruto de justiça o que é por elas exercitados aquele que se submeter sim senhor eu me submeto eu me lembro de uma pregação aqui do pastor do pastor Filipe uma pregação que ele estava falando sobre ser manso ele fez uma colocação de mansidão que também é muito pouco falada que ser manso também é se submeter às provações às adversidades da vida buscando em Deus saber o que Deus quer me ensinar com esse sofrimento é se submeter à disciplina o pau está quebrando no meu lombo e eu estou está corcoveando enquanto eu corcovear vai seguir pegando agora se eu me render se eu me submeter vai continuar pegando vai mas ele vai me dar graça e eu vou me exercitar e vou ser participante da sua santidade a pessoa se engana com o evangelho acha que o evangelho é mágica é relacionamento que transforma num processo de uma ação profunda do Espírito de Deus em nós você entende isso? ok? então já foi nosso tempo já foi nossa não saímos da lição de novo mas eu quero orar com você eu gostaria de orar com você sobre essa questão das nossas fraquezas das nossas debilidades do nosso coração uma das coisas mais terríveis em relação ao nosso coração é que ele tenta nos convencer e aí